Família, hoje eu quero te fazer uma pergunta. Qual animal você tem mais medo? Porque ó, se você tem medo de aranha como eu, ó, hoje a gente vai enfrentar nossos medos fazendo a corrida da aranha gigante. Posso até pela bundinha dela, galera. Eu não tô zoando. Olha isso aqui, galera, passa no corpo da aranha, velho. E agora você sabe aí que eu tenho medo de aranha, galera. Olha, desde criança eu tenho muito medo de aranha. E você, comenta aqui qual animal você tem mais medo. Eu quero saber, tá bom? Pra quem sabe a gente até fazer aí alguma outra mega rampa de animal. E olha só, o papo também deu aula demais nos flips. Quebrei tudo no flip. E hoje, galera, o que eu mais mostrei pra vocês aí foi habilidade. Então, mostra que você também é habilidoso deixando o like aqui nesse vídeo antes mesmo da corrida começar. Não vou nem falar pra vocês o que eu tava observando. O que vocês acham que eu tava observando ali, hein, família? Ah, meu filho. Só eu sei, talvez. Não sei. Você tem que me responder. Caraca, olha isso aqui, galera. Nossa, tá todo mundo batendo ali, ó. Por Deus, eu não sei o que aconteceu. Nossa senhora, vou até resetar. Não, mas daí o criador vacilou, né, bebê? Olha aí. Ai, cara. Como que eu vou passar nesse negócio? Boa, passei. Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa, deu boa, deu boa. Galera, hoje é a corrida da aranha. Eu acho que vocês já conseguem ver ali no fundo que tem uma aranha gigante, cara. Tem uma fobia de aranha. Olha só a aranha ali no fundo, gente. Look at him. Uma aranha, gente. Bem antigamente eu tinha postado um vídeo. Não sei nem se a produção vai conseguir pegar o vídeo aí. Mas é um vídeo, galera, que eu postei, eu acho que uns sete anos atrás, talvez. Sete, oito. Que era uma corrida da aranha e agora foi, tipo assim, remodelado. Com rampas de hoje em dia. Com muita coisa brabíssima. Olha, com 23 players, a gente conseguir passar daquele alvo ali. É corajoso, hein, mano. Tem que ter coragem mesmo. Olha as aranhas. Ai, mano, deve estar muito bem feito. Eu tô louco pra chegar lá pra ver se vai ter algum skill test na aranha. Só que até lá, galera, o papi aqui... Mano, não tem que arrebentar. Pera, o quão eu amo o GTA não tá explicado. Skill test aqui, ó. O papi ama tanto, cara. Ó aqui, ó. Ha! Olha a posição do papi! Vamos lá, tropa! Pô! Empolgado! Nível máximo! Cadê aqui? Espero que eu tenha um flip pra fazer aqui. All right com flip. Cara do céu, quando começa a subir muito, tudo que sobe, cai. Tudo que sobe, desce. Chega é puro. E aí, ó. 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 Caramba, eu tenho que encaixar nessa... Mano, se eu errasse, eu ia voltar tudo desde o começo, velho. E tem uma plataforma ali, galera, ó. Flutuante ainda, ó. Não posso errar. Nossa, joguei o fino! Ha! Que isso? Eu tô jogando tão bem assim, galera? É óbvio, né? Pra você curtir esse vídeo aqui e assistir mais meus vídeos, né? Tá achando o quê? O papi aqui, ó. Tá jogando o fino, galera. O fino do fino do fino. Galera, olha só. Vamos ver o rabinho da aranha, mano. Tem até os... Galera, tem até os... Aqueles pelinhos da aranha. Olha isso, cara. Ficou muito certo, mano. E, gente, eu tenho uma fobia de aranha que vocês não têm noção, velho. Olha isso aqui, galera. Passa no corpo da aranha, velho. Eu quero saber também qual animal vocês mais têm medo, tá, galera? Quero que vocês me respondam aí o animal que vocês têm mais medo. Ó, agora a gente vai se distanciar da aranha. Vocês vão conseguir ter uma noção dela, pessoal. De perto não fica muito legal, mas de longe... Pra me dizer... Olha o que a galera do GTA consegue fazer, mano. Conseguiram construir uma aranha... Gigante. Gigantesca. Cara, não tem mais o que a galera não inventa. Cara, olha esses... Os pelinhos da aranha em cima. Ficou muito legal. Mas será que a gente vai passar dentro? Eu me lembro que... Bem antigamente, quando eu tinha feito uma corrida dessa... Eu passava dentro dela, pessoal. Um skill test e tudo. O negócio era cabuloso. Cabuloso de incrível. Excepcional. E agora? Que que é a onda? Caramba. E dá-lhe passando a aranha, essa peca. Mais um voo aqui. O criador deve ter levado tanto tempo... Pra fazer essa sequência aqui... Que aí agora o que ele mais quer é que a gente passa pela aranha, né? Olha ele. Pô, viradíssimo, hein? Não, muito, galera. Não, não gostei. Amei essa sequência. Olha, se fosse pra dar uma nota, pessoal... Dez. Olha ali, galera. Agora dá pra gente ver um pouquinho melhor, ó. De longe. As patas. 4, 5, 6, 7, 8 patas. A aranha tem 8 patas e mais, mano. Nem sei, galera. Quantas patas tem uma aranha, velho. O papo aqui não estudou geografia. Não. É biologia. Eu sei, tá, galera? Eu faço isso só pra... Só pra tirar uma onda aí no canal. O papo aqui é formado na faculdade. Mas é verdade, pessoal. Eu sou formado na faculdade. Eu fiz faculdade. Ai, quase não passei aqui, ó. Vocês estão ligados, né, galera? Eu acho que eu sou o único youtuber que tem faculdade, cara. Fiz faculdade de jornalismo, pessoal. Eu fiz não pra eu trabalhar na área, né, pessoal? Porque o meu trabalho é o canal. Mas... Eu... Eu trabalho na internet com muita coisa. Mas mais pra desenvolvimento pessoal, né, pessoal? Né, consegui fazer faculdade. Graças a Deus, me orgulho muito de ter conseguido fazer faculdade. Ai, quase que o papo passou. Passar. Escorregar com esse caminhão aqui não é fácil, não, galera. Ó, consegui passar. Perfeito. Perfect. Pera de novo aqui, ó. Ah, mentira, velho. Ah, mentira que foi perder a linha aqui, ó. Ai, cara. Essa corrida aqui é o cão da aranha. Sacana. Boa, vou conseguir, pessoal. Uh, ó. Mano, será que quanto mais pesado, cara, mais lento que cai... Porque olha esse carro... É, aqui no GTA, essa aqui é a lógica. Porque esse caminhão aqui é um baita carro pesado. Eu acho que é um dos carros mais pesados do jogo. Qual que é o carro mais... Maior carro do GTA? Qual que é o maior carro do jogo, pessoal? Óbvio que avião não conta, né? Tipo, carro mesmo. Limusine, talvez. Limusine. Esse daqui também eu acho que se enquadra, tipo, na categoria de carro. Tem a Dub, que é um carro que tem seis rodas. Muito carro, my friends. Tem muito carro, my friend. Agora vamos lá, mano. E tudo leva pra gente olhar pra essa aranha sacana. Vamos lá, galera, que vai ter mais etapa. Bem legal pra mostrar pra vocês, hein. Quero ver se eu consigo ainda aumentar minhas colocações aqui. Porque ultimamente, galera, eu tô jogando com... Com sede de vitória. Literalmente, velho. Vamos lá. Aqui... Olha lá, aqui tem que fazer umas curvinhas, ó. Essa é sempre na terceira rampa. Ó, perfeito. Agora aqui, vamos caminhar para um alvo. Alvinho. Olha esse alvinho aqui, ó, brabo. Vamos lá, caminhar para o alvo. Nossa. Alvinho do Brasil, gente. Ô, que estrutura massa, hein. Bah, essa região aqui faz tempo que eu não apareço, mano. A região ali do trem, ali, ó. Tem um túnel. Essa região aqui é muito boa, galera, pra gente fazer vai e volta na linha do trem, que daí passa o trem, sabe? Bah, baita de uma ideia, mano. Ah, o carro não pegou velocidade. Eu tenho que fazer tudo de novo. Bom, vai e volta na linha do trem ia ficar bem legal, né? Boa. Passei aqui, ó. Deu pra passar. Mano, essas corridas aqui me lembram muito uma famosa série que eu tinha antigamente. Jump Planet. Nossa, na época do Jump Planet, galera, eu tava no Minecraft, cara, jogando tanto. Nossa, eu acabei de pensar agora em Minecraft, né, cara? As corridas fazem eu, literalmente, viajar na maionese. Jogava muito lá com o Mutano, cara. Mutano. Saudade do tempo, hein, galera. Ô, que saudadezinha. Manizão, bem que, mano, a gente poderia fazer uma série a raiz, hein? Quem será que ia acompanhar? Aqui, ó. Boa, passei. Perfeito, mano. Toda essa sequência aqui, o checkpoint não conta. Agora, esse checkpoint aqui conta, ó. Esses checkpoints que não são em plataformas retas, eles não contam. Ué, que caixa que é essa, velho? Ó, uma caixa gigante. Gigante. O papo tá bom hoje? Tá excelente. Ah. Tá bom. O papo tá excelente hoje na gameplay, mano. Jogando. O fino. O pessoal aqui no meu Discord tá reclamando que a corrida, pessoal, tá muito difícil. Então, eu trouxe aqui uma corrida que tem escolhas. Olha que legal. Calma aí, tentei rodar o pangaré aqui, ó. Ai, mano, é um pangaré muito carinhoso que a gente tem com a galera. Todo mundo me chama de pangaré no Discord, inclusive. Né, o pangarézinho. Olha só ali, galera. Noob e pro. Ai, chama essa corrida aqui que a galera pode escolher, né? Qual carro pegar? O noob ou o pro? Ó lá, vamos ver onde que a galera tá indo, ó. Ó. Tá todo mundo no noob? Ó, o galera foi no pro, velho. Véi. Qual será que eu pego, velho? Vou pegar o noob também, cara. Pelo amor de... Panto. Será que é a troll? Véi do céu. É uma corrida mega troll, velho. Nossa, olha o tanto de gente passando. Agora esqueça tudo. Vai. Passei. O panto foi nice. Ah, agora aqui é a mesma coisa. Pro ou noob? Mas qual que é o pro e qual que é o noob? Ó. Boa. Esse carro aqui é bom. Eu tenho que fazer as boas escolhas, tá, pessoal? É uma corrida de escolha. Pra eu passar desses level ASEAN... Ó, apenas se eu fizer boas escolhas. Nossa senhora. Ai, cara. Mentira, velho. Ah, essa corrida aqui é o cão chupando manga, velho. Ô, criador doido, velho. Quando eu vejo isso daqui... Na boa. Ó. Ah. Eu tava na última rampa, velho. Eu não sou tão noob assim. Boa. Perfeito. Não, eu tô jogando bem, hein. Ô, editor. Tu acha que eu tô jogando bem também? O editor sempre tem que dar a avaliação dele, né? Fala pra mim. Eu vou manter sempre do lado esquerdo, cara. Do lado do noob, cara. Eu sou noob. Qual carro que é? Ah, look at him. Esse carro aqui é bom também. Eu esqueci o nome dele. É da ponta da minha língua. Mano, a pergunta que ele quer que ela... Qual o checkpoint será que é o próximo? Tipo, aquele da direita lá que eu não peguei. Qual carro será que seria? Qual carro será que é? Mano do céu. Ô, Laiá. Não, você tava com saudade de level Asia, né? Olha o que que o Papi fez, mano. Credo, velho. Tá, vou seguir aqui na pista esquerda de novo. Caramba. Ó, o mesmo carro. Esse carro aqui já é meu sabão, velho. Hum, tem que fazer um flipinho sapeca. Boa, passei. Calma aí. Nossa, agora tem que fazer dois flips. Caraca, a dificuldade tá aumentando, hein, guri. Aqui, ó. Ó, beleza. Não, agora o Papi jogou fino de novo, velho. Dois flipinhos. Vou manter, ó. Lembrando, esse aqui no lado noob, aquele é o lado pró. Eu vou manter no lado noob, tá, pessoal? Ah, maravilha. XA21. Esse aqui é o melhor carro do jogo, pessoal. Não tem como. Não tem como. Melhor carro do... Dele Game. Opa, opa. Calma aí. Batei aqui a traseira com o Papi mesmo. Mano, essa corrida foi feita pelo meu grande amigo, o inscrito do canal, LPzinho. Pensa no cara que tá fazendo corrida boa, mano. Fazer o quê aqui? Tem que voltar, ó. Beleza, ó. Jogamos ali, já voltei. Gostei, esse aqui ficou na medida, hein. Não ficou impossível de passar. Ficou na medida correta, digamos assim. É aqui, né? Eu acho que é aqui, mano. Não passei nessa rampa ainda. Ai, tem que ir mais embrasado. Só vai dar boa. Vem, 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 vem. Caramba, mano. Eu peguei todos os lados do noob. Mas não foi por conta disso, né, pessoal? Porque, assim, o lado noob, às vezes, é troll, tá? O lado profissional é troll também. Então, uma corrida troll. Um salve pra galera que conseguiu aguentar comigo até o final aqui. E, galera, basicamente o papo é aqui, ó. Aqui, ó. São bônus inimigo, ó. Aqui, ó. São bônus, aquela galera que fica mais trabalhando os vai e volta. Jogar vai e volta é fácil. Agora leva o asia. Ai, tu tem que ser profissa. Passa aqui do lado, ó. Senão a heranha vai te pegar, tá? Clica aqui pra você assistir o vídeo, tá? Que saiu mais cedo no canal. Ou ontem no canal. Fiquem ligados. E é isso, família. O papo aqui, ó. Uh, é profissa. Comenta alguma coisa também. O que você achou que eu fiz antes de começar essa corrida pra mandar tão bem assim? Comenta aqui, tá? Que eu quero saber. O que você vai comentar. Tamo junto. Tchau, tchau.